Olá, seja bem-vindo a Horn Produções, a melhor e mais humilde produtora de vídeos do universo. Aqui a gente faz todo tipo de produção. Animação em stop motion, efeitos especiais, musicais, vídeos para a internet e publicidade. Com um enorme leque de estilos e possibilidades, o nosso objetivo é colocar qualidade técnica nas mais originais e absurdas ideias que a gente consiga imaginar. Atualmente, a nossa equipe conta com Gustavo Horn na direção, arte e concepção das produções, Pedro Paulo na direção de fotografia e animação, Adriano Leal na edição e efeitos especiais, Kamala na produção dos vídeos e criação de armas, espadas e objetos de cena, Monark cuidando da papelada e contato com o cliente, e Dani, a nossa chefe que mantém a equipe bem alimentada durante o dia. Juntos somos a Horn Produções. Uma produtora diferente que tem em seus vídeos a excelência e originalidade que só uma produtora que nasceu na internet poderia trazer. Acompanhe o nosso trabalho aqui no canal, e se precisar de um vídeo da hora feito com muito carinho, é só mandar um e-mail. Acompanhe o nosso trabalho aqui no canal. Acompanhe o nosso trabalho aqui no canal. A CIDADE NO BRASIL